E aí pessoal, sejam bem-vindos, como é que estão? Belezura pura, tranquilinhas galera, espero que sim A chamadinha para o nosso torneio Tentem Combat, que foi adiado de novo, era para ter sido no último domingo e não foi né Não deu os participantes suficientes até 1h30 da tarde e eu resolvi cancelar Mas ó, já estamos com 6 jogadores registrados para amanhã, é o mínimo E na verdade, se desses 6 chegarem poucos e ninguém mais se inscrever, vai ter no nosso jeito, ok? De manhã não passa galera, eu estou com esse bolo de premium na mão e não quero segurar ele por tanto tempo Então vamos prestigiar quem realmente está interessado no torneio aqui, nem que sejam poucas pessoas Mas galera, estou fazendo convite a você que nunca jogou um torneio, ou você que já jogou, mas está meio parado no Tentem A você que tem a possibilidade de jogar esse torneio, que venha se divertir com a gente Que o prize pool está muito bom, vou falar da premiação aqui, vou mostrar todos os prêmios Vou começar uma coisa aqui que seria surpresa galera, eu ia fazer surpresa a galera na hora de fazer aqui de hype Mas, bom, vamos que vai ajudar a chamar a gente aqui Essa premiação, esse prêmio aqui, uma WP Ateris, olha que linda essa WP com uma cobra aqui Foi doada pelo Grande Alakazan, Grande Alakazan, eles comem esse canal com a gente aí, valeu mesmo Alaka É, olha só galera, vale 13 reais, 13,30 É, esses preços variam né, na loja, você pode pegar os picos, vender até mais aí Nessa alta do dólar, nesse momento né E, mesmo que se não jogue CS então, o prêmio é legal Também vou fazer sorteio de alguns itens que eu tenho aqui de CS e de Dota galera Que valem também aí, não chegam a valer tanto como essa WP, mas valem aí uns 5 reais, vamos dizer Beleza? Então fiquem legados, esses vão ser sorteados para a galera que vai estar assistindo e que participou do torneio Enquanto essa WP vai ser, vai entrar no bolo hein, amanhã a gente vai dizer bem certo O que é o primeiro, o segundo e o terceiro que vão ganhar Galera, reduziu, a entrada estava 5K, então vai estar baratinho para vocês entrarem galera Além desse WP vai ter 60K aí, sendo 30K, doação minha, 30K do Feedbuka, ganhando Feedbuka Veio lá dos leilões, dei essa grana Dela não, dele né Então valeu mesmo o Feedbuka e mais 100% das entradas Então, prêmio bem gordo mesmo Ah, e ainda tem um Luma surpresa aí, que o Zantz chegou durante essa semana e falou Ó, eu vou dar mais um Luma aí para chamar a gente para o torneio Então galera, premiação muito boa aí Vamos chamar essa WP de 13 reais, mais um Luma, mais 60K E mais toda a grana que a gente vai pegar aí das entradas 100% da grana Beleza? Então é isso aí galera Só para mostrar, para hypar vocês com a premiação, que está muito boa mesmo, acho Valeu 5K da entrada Mesmo que você ache que vai perder tudo galera Vem e participa, que a experiência vale muito Eu já citei várias vezes aqui Não vou ficar repetindo historinha Mas é isso aí Se você quiser vir para assistir O seguinte, começa a transmissão E o torneio também, a transmissão começa um pouco antes O torneio vai começar às 3 da tarde, horário de Brasília A transmissão começa aí 15h para as 3h Beleza? Se você não sabe onde é que é a transmissão, é lá no nosso Switch Galera, se não está no nosso Discord ainda, o link está sempre na descrição para você entrar lá É isso aí Espero que tenham um ótimo fim de semana Que apareçam lá galera Para jogar ou para assistir, vocês vão ser muito bem-vindos Se você é iniciante, você vai ser instruído aí pela nossa maravilhosa equipe Quanto ao comentarista Feed não vai estar disponível O Beef também não vai estar disponível galera Eu vou falar agora com o Smite e o Revolts Beleza? Vamos ver se um deles vai vir Parada Comentar com a gente Qualquer coisa galera, a gente faz Sem comentarista, fazer o que? Tem o Boldão também, mas o Boldão está cadastrado aqui para participar do torneio Meus participantes aí que já temos Olha o Marquinhos acabou de entrar também Mas já temos sete galera CK, CKzera Último campeão O Boldo Cebolinha Que é o Alvine, né? O Ironside O Brock Grande Brock Grande Brock O Leão O Leão também está aí, não tinha visto O Arcanjo E o Marquinhos Galera Só Só o nome é bom aqui, hein? Só o Brasileiro por enquanto O Marn Que participou dos outros torneios aí Um gringo que sempre participava Não estava jogando o Temtem E ele falou que não vai participar Então acho que não vai vir mais nenhum gringo Que ele que trazia os gringos aqui Anyway galera De qualquer jeito É isso aí Fechou? Chega de falar Chega de falar com vocês Até amanhã Tchau